Ois se nos tocam Chegou o tempo Que alegria E brindar com os amigos É tempo de festa O amor se manifesta No coração de quem Só quer a paz É tempo de paz Todos da mesa Tornar a chama do amor Cada vez mais acesa A quem precisa Um abraço amigo especial E desejar-te um Feliz Natal A todos que partilham do verdadeiro amor Feliz Natal A todos que acreditam no mundo sem dor Feliz Natal A aquela criança Que tem a esperança De transformar o mundo num lugar melhor Feliz Natal A você que não tem por perto a pessoa amada Feliz Natal A todos que trabalham duro na madrugada Feliz Natal A todos Feliz Natal Feliz Natal É tempo de olhar para trás e refletir Dias passados Olhar para frente e planear O ano dos sonhos Muitos sonhos para sonhar Não descanso para trás e refletir Abre as suas asas e comece a voar Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal A você que não realizou todos os planos Feliz Natal Siga firme e não desista de lutar pelos seus sonhos Feliz Natal Festa as felizes Seja muito feliz Feliz Natal Quero desejar a todos Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Para os homens de paz E que viva o amor E fiquemos todos na paz do Senhor Feliz Natal 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 Feliz Natal